Música Oferecimento Cocatrel Estamos de volta com o Balanço no Campo. Os produtores rurais de todo o país tem até a próxima sexta-feira, dia 28, para entregar a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de 2018, o ITR. Os proprietários, titulares ou possuidores de qualquer título de imóvel rural devem cumprir o prazo para evitar o pagamento de multas. Lembrando que as áreas ambientais são isentas de pagamento do imposto, desde que o produtor apresente o Ato Declaratório Ambiental, ADA, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, também até este dia 28 de setembro. Vamos conhecer agora o trabalho de pesquisa e preservação realizado no Herbário e no Viveiro de Mudas Frutíferas do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, em Montes Claros, no norte do estado. Duas atividades que trabalham pela preservação de espécimes e oferecem oportunidades para o desenvolvimento do setor agrícola da região. Eu fui conferir de perto. Acompanhe. O Herbário possui mais de 2.200 plantas registradas. Num ambiente controlado, professores e alunos trabalham na identificação correta das espécimes da região. O Herbário é uma coleção de plantas. E aí o produtor rural, o trabalhador, ele pode ver que a gente tem uma diversidade grande demais no norte de Minas, de plantas, de vegetações. Então o que o Herbário traz para a gente? A gente recebe as plantas e faz a identificação correta desse material. Dá o nome científico correto, o nome válido. E assim a gente evita de ter certas confusões, complicações. Uma planta medicinal, uma planta de interesse alimentar para nunca ser confundida com espécie tóxica. Uma planta de interesse para restauração. Então a gente consegue dar a certificação realmente de que essa planta é aquela que a gente tem interesse. Ou é uma espécie nova, diferente para a região. A gente aumenta a expansão da área de ocorrência. Ou uma espécie que deve ser conservada. Então o Herbário, ele traz essa certeza de que a gente realmente está trabalhando com aquela espécie de interesse. E pode facilitar então o dia a dia, o uso para quem está ali na roça, na lida, na fazenda. O Herbário tem muitas utilidades. Por exemplo, a gente pode trabalhar com plantas de uso para consumo de abelhas, para produção de mel, plantas que são medicinais, plantas para consumo de gado. Então todas essas plantas, elas podem ser identificadas e usadas quanto a isso. Além disso, o Herbário, o nosso acervo, ele traz a data da coleta e todas as informações. Então a gente consegue até prever quando aquelas plantas vão florescer, quando elas vão frutificar, onde aquelas plantas ocorrem. Todas essas informações a gente consegue tirar desse acervo. Ter acesso ao material pesquisado e catalogado é fundamental também para os alunos. Quando a gente tem um Herbário dentro de uma instituição, facilita muito o desenvolvimento da pesquisa e o desenvolvimento de inúmeras atividades. Haja vista que ele possui muita utilização, não só no ramo botânico, como no curso da engenharia florestal, mas também auxilia nos demais cursos existentes aqui no Instituto. Então o recurso que você iria utilizar, por exemplo, para voltar ao campo, para coletar uma planta, você já tem tudo aqui dentro do Herbário. Você pode fazer toda essa exploração sem sair de dentro da universidade e conhecer a flora típica de uma região ou algo específico. A região é complexa. Ainda segundo a professora Rúbia, mesmo assim, o Herbário da universidade atende a demanda do norte de Minas. Ele reconhece as plantas e a gente consegue aqui dar esse aval, esse que a gente chama de volche, que é depois do tombamento, a gente consegue realmente determinar quais espécies e dar esse retorno para o produtor. E sugerindo até espécies que ele pode trabalhar, espécies que são nativas de interesse. No viveiro de mudas, o foco é pesquisa e produção, especialmente para as frutas nativas da região. Entre essas, o pequi, muito procurada, e o coquinho azedo. O FMG, a gente tem um foco tanto de espécies exóticas, que a gente tem a laranja, a banana, quanto as nativas daqui da região do Cerrado, que é o pequi, o coquinho azedo. Então, a gente tem essas mudas, tem essa produção aqui em escala, né? Também para quem quiser, tiver interesse de vir aqui conhecer. E o coquinho e o pequi, ele ainda não é tão divulgado assim nacionalmente, principalmente pelo fator assim de como desenvolver essa planta, né? Igual a gente viu ali, a planta está um pouco queimada, porque teve um processo de frio. Então, aqui a gente tenta desenvolver mais ações para que o produtor veja que, além dessas nativas que eles têm preferência, que é a laranja, a banana. Então, para o produtor que tem um foco no plantio dessas plantas exóticas, que é a laranja, a banana, a gente tenta tirar um pouco desse foco para o plantio das nativas. E aí a gente tem esse programa de pesquisa mesmo para o desenvolvimento dessas plantas regionais do Cerrado. Então, a gente tem o pequi, a gente tem o coquinho e aí a gente tenta otimizar a produção, né? Sendo que na natureza, ele nasce naturalmente, né? Só que a produção é bem menor, né? E aí aqui a gente tem essa otimização e então tem a produção maior de mudas. O trabalho também envolve pesquisas com frutas silvestres. A proposta é dar suporte técnico aos produtores da região. É possível o produtor utilizar essa técnica, porque mesmo é um produto comercial, não é um produto desenvolvido aqui, né? É basicamente um hormônio que já está, vende comercialmente. E aí eles utilizam dentro, nesse produto, tem as especificações de como utilizar. A gente desenvolveu projetos, pesquisas, como utilizar esses reagentes no pequi e no coquinho, né? Visando a produção de mudas. Confira agora as cotações de hoje da soja, além dos números do milho, do arroz e do feijão. A saca de 60 quilos do milho seco em Barretos, no interior de São Paulo, está cotada a R$ 35,66. A saca de 60 quilos do feijão carioca está cotada a R$ 108,00 em Unaí, no norte do estado. A saca de 60 quilos do arroz sem casca continua cotada a R$ 53,73 em Pindamonhangaba, no interior paulista. A saca de 60 quilos da soja está cotada a R$ 85,00 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Já a saca de 60 quilos do trigo, em Grão Nacional, continua cotada a R$ 52,75 em Itapetininga, no interior de São Paulo. Depois do intervalo você vai ver, caiu o valor bruto da produção agropecuária no Brasil. E ainda, as cotações do mercado de leite e boi. A gente volta já já. Oferecimento Cocatrel